Regão, você tem dois libertadores, você é monstro. Todo mundo aqui respeita você. Só que a partir de agora você não tem nada, você tá começando uma história do zero. Certo? Você, irmão, terceiro maior artilheiro da história do campeonato brasileiro. Hoje você é o 9 de Ipanema. Sua história começa agora. O sonho do Ipanema vai aprender de cada um de vocês. Se você não fazer parte dessa história, eu confio em vocês. 1, 2, 3, Ipanema!